Saudações aos meus inscritos. Brasil, liberdade de opressão. É claro que esse título que eu dei o vídeo é uma ironia, porque nós vivemos numa opressão e num autoritarismo de um ditador que é um ativista judicial. A liberdade de expressão, que seria um dos pilares da democracia, e ao meu ver é o principal, é o mais importante deles, ela é essencial para a construção de uma sociedade desenvolvida e civilizada. E nas ditaduras, a liberdade da pessoa se expressar ou de falar, ela simplesmente não existe. E o que eu vou falar aqui, está tudo neste livro aqui, A Censura, Contra Toda a Censura, de Gustavo Bultache. É um livro que vocês encontrarão por aí, vou deixar na descrição aqui. E é um pequeno tratado sobre a liberdade de expressão. E não é uma matéria jurídica, não tem nenhuma juridiqueza ali, não é para juízes, não é uma ideologia, não tem ideologia, não é história, mas é ciência política, é filosofia pura, é democracia e conservadorismo. As pessoas precisam ler esse livro para poder entender o que está acontecendo. Qual seria o conceito de liberdade de expressão? Então, poderiam perguntar. Bom, ele é muito amplo, mas ele significa que todo ser humano, eu, o senhor, você, é livre para pensar ou não pensar, dizer ou não dizer, o que deve dizer e o que não deve dizer e dizer o que quiser. Enfim, é a liberdade da pessoa, porque se a pessoa não fala, não pode se expressar, ela é um bicho, ela é um ser inanimado, ela é uma pedra, ela é um nada. Nenhuma autoridade, nenhum juiz, nenhum governo ou qualquer outro tipo de ditador pode ter o poder de perseguir uma pessoa, silenciar ou censurar alguém por causa de suas ideias ou por causa dos seus pensamentos. A liberdade de expressão significa ser livre de coação, significa que um país sério deve deixar as pessoas serem, os cidadãos terem liberdade, deve tentar proteger a liberdade de expressão das pessoas da coação e da violência tirânica daqueles que tentam silenciar ou manter um pensamento único. Porque o princípio da liberdade de expressão, ele existe exatamente para proteger o discurso daquelas pessoas dissidentes ou minoritárias, daqueles que pensam diferente. Então, não há pensamento único, exceto nas ditaduras. Nas ditaduras não tem liberdade de expressão, a pessoa não pode falar. E no Brasil fazem duas semanas que o povo já está aglomerado em frente aos quartéis, com movimentos, pedindo socorro às Forças Armadas. Com incrível persistência, mas com ânimo pacífico, as pessoas de todas as idades, crianças, mulheres e idosos, identificadas com verde e amarelo, que orgulhosamente estão ostentando, e protestam contra esses atentados, contra a democracia, contra a liberdade, contra a independência dos poderes e ameaças à liberdade e às dúvidas, principalmente contra o processo eleitoral. Essas dúvidas enormes que existem aí. E o inusitado, diante de tudo isso, foi o produzido pela indiferença da grande imprensa. A grande mídia não vê nada. Os jornalistas talvez estejam pensando que, ignorando essa enorme movimentação no país inteiro, as pessoas acabarão desaparecendo, ou isso aí vai ficar camuflado, esquecido, enfim. Mas elas não percebem que, ao tentar esconder essas manifestações, elas estão criando um segundo fator de insatisfação por estarem apoiando esses tiranos, esses bandidos, ou estão financiados por alguma ideologia marxista, ou esperando alguma vantagem. Porque, do contrário, eles seriam os primeiros a denunciar isso, que a obrigação da imprensa é dar conhecimento às pessoas, informação. A história ensina que as pessoas lutam pela liberdade, essas pessoas jamais serão vencidas. E as Forças Armadas já emitiram duas notas nesse período, em 15 dias. A primeira foi do Ministro da Defesa, quando trouxe anexo àquele relatório de 65 páginas, detalhando passo a passo a auditoria empreendida pela equipe multidisciplinar do Ministério da Defesa, e resumindo a questão que se prende ao ato de votar, que é um ato privado, enquanto a apuração deve ser pública e auditável. Mas não foi o que aconteceu. E deu um monte de problemas aí. A segunda nota, agora do dia 11, assinada pelos comandantes da Marinha do Exército da Aeronáutica, tinha apenas uma folha, e foi suficiente para demonstrar o apego aos princípios e aos valores militares, bem como ao texto constitucional. Está dentro das quatro linhas daquele texto. Contudo, as ameaças de prisões e punições para as pessoas continuam, nunca pararam. O ministro Alexandre de Marais, hoje mesmo, emitiu notas através das redes sociais, ameaçando as pessoas. E, fora isso, muitas pessoas já foram, nesse período passado aí, processadas em inquéritos ilegais, inquéritos do fim do mundo, presos, censurados, porque disseram algo que não deveriam dizer, ou propagaram uma notícia que não era verdadeira, ou era fake news, ou porque curtiram uma postagem que criticava essas maravilhosas instituições brasileiras, ou promoveu uma ideia negacionista, ou anti-científica, ou anti-democrática, ou deu um joinha lá no grupo de WhatsApp, como fizeram os empresários. Tudo isso é motivo de prisão, de investigação, de inquérito, de perseguição às pessoas, como vocês estão vendo aí na capa. Quer dizer, isso tudo denota que o Brasil não é mais uma república, não é mais uma democracia, e muito menos um Estado democrático de direito, como eles enchem a boca para dizer. Nós vivemos uma ditadura judicial, onde os demais poderes são simplesmente ignorados. Não existe parlamento, não existe poder executivo. Há quatro anos, o Executivo tem trabalhado para melhorar a economia, construiu pontes, construiu estradas, melhorou aeroportos, portos, liberou recursos para Estado e município, mas deixou a esquerda que já aparelhava o Estado desde sempre, que destruiu a democracia e a liberdade. Acabou com a democracia e com a liberdade, continuam cada vez mais. E esta mesma esquerda, esses mesmos petistas que voltaram ao poder, pretendem agora transformar o Brasil em uma ditadura socialista, pessoal. Então aquele pessoal do Leblon, os ricos que estão desfilando ou estão vendo o jogo agora, se antenem, pessoal. Leiam o livro e vejam o filme que eu vou deixar aqui para vocês entenderem o que está acontecendo. É gravíssimo. Peço a todos que, por favor, se inscrevam nesse canal e façam mais pessoas verem isso. Não tenho mais nada para dizer. É isso aí. Inscreva-se no meu canal, Sérgio Rambo de Extravox, e vejam o filme que eu vou colocar ali. O filme é O Povo contra Larry Flint. É de 1998. Larry Flint, esse era um conhecido pornógrafo e dono de uma revista masculina chamada Huster, que ele teve sérios problemas com a liberdade de expressão. Mas mesmo assim, o Supremo Acordo disse que ele poderia editar as suas revistas. porque é muita hipocrisia as pessoas dizerem que não gostam de revistas, essas revistas masculinas, mas as escondidas eles compram e veem essas revistas. Então, isso aí, se as pessoas não gostam, não comprem, não usem, agora a pessoa tem que ter a liberdade de publicar o que quiser publicar. E o livro, pessoal, essa aqui, Contra Toda Censura, também vou deixar na descrição aqui para as pessoas lerem. Pessoal, a situação é desesperadora, acordem enquanto é cedo, nós não vamos desistir de lutar pelo nosso país e pela liberdade. Até mais, pessoal.